Oi? Quem? John Schoffer. Ai, não acredito. Eu não estou escutando bem. A de uma agência de modelo pro size, pra me convidar pra fazer uma campanha. Você tá maluco? Você tá pensando que eu sou aquela Fabiana Carla que é metida a modelo pro size? Não. Você tá brincando, não, comigo, né? Claro que eu quero. Eu quero. Eu quero sim. Ok. I go. I go. Obrigada. Que maravilha, gente. Eu vou ser famosa. Vocês vão aparecendo muito estranho. Eles vão vencer quando minha música tocar. Vou dar maior gritar. Ai, que maravilha. Eu vou ser famosa. Eu vou ser famosa. O que é isso? É o rato? O quê? Que rato o quê? Aqui não tem rato. Ainda bem que não tem. Mesmo que tivesse, o rato ia chegar aqui e ele ia meter o pé, né? O quê? De medo. Medo de você. Que ele ia olhar assim, essa mistura de Cuca com Dona Florinda e ia meter o pé. Vigia, Gogó. Tomatino, querido. Você não sabe o que está acontecendo. Eu vou estrelar uma campanha de beleza. Eu vou me transformar, meu querido, num modelo pre-size de passarela. Modelo. Eu vou debutar na passarela. Eu já tive um caco de vidro que era modelo. É. É? Não era coisa séria, não. Era só pra largar um pingo de solda de vez em quando, entendeu? Aí ela criava uns problemas de relacionamento comigo que ela queria que eu levasse ela num lugar muito caro. Aí eu levei. Tu levou ela aonde? Num posto de gasolina. Ai, que horror. Olha, presta atenção que hoje eu tô com todo gás e eu vou me arrumar toda agora pra minha entrevista com esse seu John Schoffer. Eu vou estrelar. Eu vou fazer tanta coisa boa porque eu vou ganhar muito dinheiro, querido. E quando eu ganhar dinheiro, eu vou comprar isso aqui tudo de volta, essa garagem toda, pra construir o meu bom complexo aquático. Tá bom? Um beijo, querido. Beijo. Vou me arrumar pra minha entrevista. E aí, Gogó? Beleza? Vem aí. Tá sabendo da novidade? A Baixada toda tá sem água. Novidade seria se tivesse água na Baixada. É. Mas olha só, Gogó, o povo também tem sua culpa. Tem muito desperdício por aí. Tu sabe o que é desperdício? O quê? É contar pra um careca uma história de arrepiar o cabelo. Isso sim é desperdício. Opa! Que isso? É, Generosa. Eu ia escrever um negócio aqui. Dá pra tu me emprestar uma dessas duas canetas aí? Se dissede comigo, Generosa. Você sabe muito bem que eu sou indecisa. Mas contigo, meu amor, eu já tomei a decisão. É não. Chega a suar agora de nervoso. Falar em suar? Tá tão calor, o calor tá tão infernal que sem água não deu nem pra eu terminar de lavar minhas calcinhas, gente. Generosa, você não usa calcinha, você usa porta-joia. Mas essa joia aqui, meu amor, não é pro teu bico não, hein? Dona Generosa, a senhora veio aqui ver se tem água, perdeu sua viagem que a gente tá numa seca só. Que nada! Eu vim ver se algum de vocês conhece alguém que compre carro de segunda mão. É o seguinte, ó. Uma mão lava a outra, as duas lavam os pés, os pés lavam as orelhas e as orelhas ficam paradas fazendo cera. Não, não é nada disso. É que a minha irmã tem uma van. Ela fazia transporte de operários de uma obra aí. Sim, sim, sim. Só que essa obra acabou. No que que acabou, ela pensou, vou me desfazer da van porque bebe muito, né? E com combustível. Pela hora da morte, ela pensou, vou me desfazer logo desse abacaxi. É isso. Então por que você não fala pra ela pra poder contratar a central de bico pra fazer esse serviço pra ela? E desde quando a central faz bico de vender carro? O quê? Olha, do poçante à fossa, a mão de obra só pode ser nossa. E falando nisso, Dona Generosa, é o seguinte, eu lembrei de uma época que eu vendi um carro. Chega aqui na frente, por favor. Fica aqui comigo. Eu fui vender um carro com um cliente e eu tive que mostrar pra ele a potência do motor, entendeu? Coloquei ele dentro do carro e peguei a autoestrada, né? Passou conversando com ele, distraí, peguei o caminho errado e aí comecei a acelerar muito pra mostrar a potência do motor. Tava a 150 km por hora. Daqui a pouco eu vi uma praca assim, ó. Reduza a 100 km. Aí eu já pisei no freio, já deu a reduzida. Continuei dirigindo. Daqui a pouco eu vi outra praca. Reduza a 50 km. Já pisei no freio, já deu a reduzida. Daqui a pouco eu vi outra praca. Reduza a 20 km. Já deu a tá reduzida. Aí vinha outra praca. Reduza a 10 km. Quando tava quase parando o carro aí vinha uma praca grandona. Seja bem-vindo à cidade de Reduza. Beleza! Vou pegar uma cerveja hoje. Eu hoje acordei como? Tranquila, em paz. Porque eu tô indo pra um lugar onde eu vou ver um monte de barraca armada. Que isso? Chegou. Chegou. A Carlota convencida. Eu não sou convencida, não. É porque não é fácil ser difícil. Ô, Biricutico! Partiu aí pro piscinal de Ramos? Já vai! Eu tô doida pra botar minhas carnes pra queimar. Que isso, dona Carlota? Pelo amor de Deus. Você me lembrou até uma parada. Eu já fui vigia. Vigia de praia privativa. Uma vez eu tava lá na praia. Aí chegou uma loura gostosona. Ela achou que tava sozinha na praia. Tirou a roupa todinha. Ficou peladinha. Aí pá! Mergulhou. Eu tô só de longe olhando. Ela mergulhando. Molhando as entrefolhas pra lá e pra cá e coisa e tal. Quando ela saiu da água, apliquei uma multa nela. Falei, ó, multa aqui porque é proibido ficar pelada. Por que o senhor não avisou isso antes pra ela? Porque mergulhar não era proibido. Dá licença. Eu tô prontinho pra ir pra praia. É isso. É isso, é isso. É isso tudo que eu tenho pra oferecer. Ô, dona Carlota, eu falei que o pessoal já terminou ali de consertar. Já tem energia. Agora só me dá uma minuta. Olha só. Ô, manteiguinha. Você vai tomar conta do botequim pra mim hoje, tá? Dá um 360 grau. Oi? Tá parecendo a gaiolinha. Tá uma delicinha o senhor hoje. É. Peraí que tu tava falando? Não, pra você tomar conta do botequim pra mim. Eu? É claro. Por quê? Porque você sabe fazer a mesma coisa que eu. Mas o que é isso? Eu não sei fazer nada. Exatamente. Tá aqui, ó. Toma aí pra você. É, eu quero ir embora mesmo rapidinho porque hoje tô louca pra estrear o meu fio... Deltral. Aí, vamo lá, Merico Tico. Depois devolve. Ah tá, vou cair nessas caras. Merico Tico se deu bem, meu irmão. É, maluco. Gogo, quero saber um negócio. Quem é que vai te ajudar lá no bico? Eu vou ficar aí, rapá. É mesmo? Fala meus catigurinhas! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é pura. Que delícia de mulher. Tô de rolê com a prostituta. Que é um de rap. Quebra. Quebra. Ai que pura. Que delícia de mulher. Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste. Porque eu tenho a arma. Mas a pistoleira é ela. Eu quebro tudo. Eu quebro quebrei o cenário todo. Eu sou desses. Ai! Pira. Ela é gata. Ela é... Ai! Começa meu tio. Deve ter vergonha, meu tio. Me empolguei, meu tio. Me empolguei. Me empolguei. Você tem que comprar um relógio pra você. Mas a culpa não é minha. A culpa foi do médico. O que o médico tem a ver com o seu atraso? Ah, rapaz. Esse calor retado. Ainda com falta de água. Eu tava acordando sempre com dor de cabeça, né? Ai eu fui no médico e ele disse que era pra eu dormir com a janela aberta. E ai? A dor de cabeça sumiu? O que sumiu foi a geladeira, o fogão, o rádio, a televisão, o celular. Até o microondas o desgraçado levou. Ó, limpa tá, viu? Mas tá com fedor de peido retado. Rapaz, eu não sei onde foi que seu Didi furou esse poço pra água ser assim tão fedorenta. Deixa eu falar uma parada. O negócio do anúncio eu tava vendo agora há pouco, acho que tá dando certo. Tá bombando na internet, hein? Tá bombando aqui. Parece até que tem um Zé Ruela que já tá interessado. Ó, que maravilha, Gui. Deixa eu ler a mensagem dele, Gui. E ele falou aqui que é dono de uma agência de carro e que tá vindo conhecer a perua. Conhecer a perua? Ah, ele deve ser de fora. Porque em alguns lugares van se chama de perua. Ah, tá certo. Deixa eu ver esse negócio aqui, deixa eu ver. Ei, Gogó, ele tá perguntando aqui como é que tá o estado do carro. O que que foi? Ô, Gogó, ó. É melhor dizer a verdade. A verdade sempre tem que prevalecer, irmão. Mesmo que a gente tenha que mentir alguma vez. Deixa eu responder pra ele aqui, ó. Vou colocar assim. É... A van é uma relíquia. Quase zero visualmente falando. É... Vem conversar com nós na central de Bico. Aqui, olha só. Tem que ir pra lá pra resolver tudo. Fica na limpeza, hein? Ah, então eu vou aproveitar e vou limpar a parte do dentro. Olha a mercadoria que tu fez na maçaneta. Destarrachou a maçaneta, cara. E agora? O comprador tá chegando. Tá bom? Mas vence comigo que eu sei montar esse negócio aqui. Agora só que vai demorar um pouquinho porque eu vou precisar de um parafuso novo. Tá bom, então faz o seguinte. Você fica aí, ó. Eu vou pra central de Bico pra poder enrolar o comprador, tá bom? E tu vai... Não pode nada dar errado. Porque essa van, apesar dela aparecer, tá caidinha. Ela tá caidinha, mas vale um capilé ainda, tá bom? Fica de olho, hein? Ah, deixa comigo, ó. Poxa, peraí. Vou precisar desse parafuso novo aqui pra ver se eu... Ai, eu tô nervosa. Quando eu tô nervosa, eu faço paxina. Melhor ainda. Deixa calma. Ai, não tem como. Como é que eu vou me acalmar? Eu tô muito nervosa. Como é que eu vou me acalmar? Calmou, calmou, calmou. Eu, hein? Vamos respirar, amiga. Respira. Eu tô aqui pra te acalmar. Respira. Sabe o que a gente vai fazer agora? Não. A gente vai fazer uma meditação guiada. Respiração, amiga, que eu vi na Fátima Bernardes. É batata. Tu jura, amiga? Que eu tô uma pilha. Isso, isso. Ai, vamos. Respira, respira e sente. 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 Não, não, não. Levanta, levanta. Ai, amiga, pelo amor de Deus, você tá muito indecisa. Vai, vai. Agora você vai se transformar numa plantinha. Uma plantinha, não sei. Peraí, palhaçada. Tem que me dizer qual é a planta, amiga. Porque eu não sei. Eu sou o quê? Que planta é essa? Samambaia? Um comigo ninguém pode? Um pé de coentro? Quem sabe até uma trepadeira? Ai, eu não sei, amiga. Ó, imagina que você é uma planta que te deixa muito calma, tranquila. Assim, que tem a ver com seu estado de espírito. Ah, não. Se tem a ver com meu estado de espírito, minha filha, do jeito que eu estou aqui, eu acho que eu vou virar uma planta carnívora, que eu tô doida pra devorar o primeiro calça-mucha que eu encontrar na minha frente. Sabe como que é, né? Homem é assim. Homem é que nem menstruação. Quando vem, é chato. Mas quando não vem, amiga, chega a preocupa, cara. Ai, meu Deus do céu. Ai, generosa. Pelo amor de Deus. É por isso que agora eu gosto mais de comida do que de homem, sabia? Mas por quê? Porque a gente não tem que esperar uma hora pra comer de novo. Isso é verdade. Eu gosto. Olho. Meu nome é Schoffer. John Schoffer. Oh, seu chofé, o senhor deve ser o cara da agência, né? Yes. Onde está ela? Ah, não, é assim, aquela pessoa fazer uma montagem, sabe como é que é, né? Daqui a pouco eu mostro ela com o senhor. Yes. Eu tenho que terminar de preencher o cadastro dela com urgência. Sinal, não vou conseguir vendê-la. Não, não, não. Eu mesmo ajudo você a rabiscar isso aí rapidinho. Entendeu aqui? Eu conheço tudo dela. Fica tranquilo. Tá bom. Por quê? So where I come to? Don't want to sit. Sit. No, 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 peraí, no, peraí. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Senta aí. Uh, so is... Maçaneta. Maçaneta? Maçaneta? Perua. Perua? Perua. Perua. Ela leva muito homens pra casa? O que é? O senhor não faz ideia, ó, ela pega os homens e leva pra obra, dá obra pra casa, de casa pra obra, todo dia é a mesma coisa. A velha ainda aguenta a pau ainda. It's okay. Yes. Peso, altura. Um metro e vinte. Assim, agora, peso, quase uma tonelada. Não, 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 não. Parece muito strange. O senhor tá falando a verdade? Eu acho que eu exagerei um pouco, né? É. Eu vou falar a verdade pro senhor, porque o senhor vai chegar perto, o senhor vai ver mesmo, né? Não vai ter jeito. Assim, os dois airbags tão bem murchinhos. What? É, mas, tipo assim, a traseira tá um pouco arriada, mas mexendo com jeitinho fica no esquema. Mas, não, 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 não. Esse modelo não serve pra minha agência, né? As fotos que eu vi eram bem diferentes. Ah, que foto engana muito. Agora, uma informação importante. Ela tá bebendo demais, hein? Berberona. Mas, eu não posso levar esse modelo para o meu cliente. Ele me bateria. Bateria? Yes. As vezes fica riado, mas o senhor fazia uma chupetinha. Não, 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 não. Parou. 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 Esse modelo está desclassificado. Não, não, não. É. O senhor, o senhor, tem que ter mais respeito quando fala de mulher. Mulher? Mulher. Yes. Bye-bye. Mulher? Claro. Mulher? Nice to meet you. Ah, cadê o homem? Cadê? Cadê seu João Schoffer? É, falando do homem, você conhece o homem da agência? Claro que eu conheço. Da agência de modelos que vai me entrevistar hoje, né? Ai, tô bonita, ó. Generosa. Rapaz, eu acho, ó, que deu um merdelê nessa parada aí, hein? Por quê? É porque eu tava falando com o moço, eu tava achando que ele era da agência de carro, né? Só que aí eu comecei a falar da van e ele achou que eu tava falando de você. Mas eu juro, foi sem querer. Foi sem querer? E com querer que eu vou meter a mão na minha cara. O que você fez com a minha carreira de modelo? O que é que pode acontecer, afinal, meu Deus? Uhul! Olá! O que tá mais essa agora? Acabei de cruzar com um gringo aí, bonitão. Olhou pra mim assim, com roupa de praia, né? Me convidou pra ser modelo plus size, ó! Eu vou, que chique! Que maravilha! É lindinha você! É lindinha, deixa eu ver! Esse é o cartão dele! Ah! Olha muito pra mim! Calma! Eu vou escudar!